Por que eu não indico utilizar um capacete aberto para viajar de scooter ou para viajar com a sua moto? Bora trocar uma ideia sobre isso hoje? E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter e essa foi uma ideia do Arthur Monteiro. Mandar um abraço para ele, para toda a galera de Belém, exatamente, a galera acompanhando aqui o canal. E o Arthur ele viu no vídeo como eu falei sobre o planejamento aí que a gente fez o desafio, eu recomendei não utilizar um capacete aberto para viajar e ele me questionou o porquê e eu quero falar com vocês aqui neste quadro, tá bom? Esse aqui é um quadro sem roteiro, eu quero mesmo aproveitar para que a gente tenha aqui uma ideia mais detalhada sobre alguns temas que pode ser que seja interessante para melhorar a segurança aí das nossas scooters, das nossas motos e claro, melhorar ainda a sua segurança. E esse quadro ele só é possível por conta do nosso apanhador, então se você quiser fazer seguro da sua scooter, da sua moto, cara, dá uma olhada no seguro duas rodas, o link está aqui na descrição, é só você acessar www.seguroduasrodas.com.br, preenche o formulário e um corretor entra em contato te mandando a melhor proposta para o seu perfil. Então, pilote em segurança! E eu já quero começar falando que não é proibido você viajar com o capacete aberto. Desde que o capacete ele seja homologado no Inmetro, ele pode sim ser utilizado em uma rodovia. O que eu falei que eu não recomendo o uso do capacete aberto, são por alguns fatores, principalmente focando na segurança. Mas aí você me diz, poxa Rafael, mas você já está falando que ele não é tão seguro quanto o capacete fechado. Vamos lá! Eu tenho aqui ó, um capacete fechado, que eu também utilizo principalmente para viajar, e toda essa parte frontal aqui da queixeira, isso aqui é muito importante, principalmente em o impacto. Então o capacete fechado, obviamente, vai ser muito mais seguro para você viajar, do que, exatamente, um modelo como esse daqui, do capacete aberto. Você vê que não tem nada para proteger o rosto do piloto. Mas aí você me pergunta, né? Então por que alguém utilizaria um capacete aberto? O capacete aberto, ele é muito legal para você utilizar na cidade, por quê? Ele te dá uma amplitude muito maior no seu campo de visão. Consequentemente, a liberdade e a sensação de pilotar melhora muito, é muito legal pilotar de capacete aberto. Outra coisa também, dependendo da região onde você esteja pilotando, o calor de um capacete fechado é muito grande. Um capacete aberto te dá essa ventilação muito maior. Porém, é muito mais inseguro. Então você tem que colocar na balança, e aí eu já começo com a primeira recomendação. Se você é iniciante no mundo das duas rodas, você está pegando a sua primeira scooter, ou a sua primeira moto, evita utilizar o capacete aberto. Eu sei que o capacete aberto, ele é muito tendencioso a você querer escolher o aberto, por conta, exatamente, dessa praticidade, a refrigeração do capacete, a liberdade, o campo de visão. Mas se você é inexperiente, a probabilidade de você sofrer um acidente é muito maior do que quem já utiliza a motocicleta por muito tempo. Então, evita utilizar o capacete aberto até que você tenha muita experiência e segurança ao conduzir a sua motocicleta. E aí, dentro do trajeto urbano, você pode utilizar, sim, o capacete aberto. Desde que ele seja homologado pelo Inmetro, você vai ter um capacete seguro. Mas sempre lembrando que a moto é um veículo vulnerável. Então, você é que tem que ser a pessoa responsável por conduzir, respeitando as normas de trânsito, os limites de velocidade, não abusando de manobras que não deveriam ser feitas. E aí, você vai ter a probabilidade muito menor de sofrer um acidente. Então, tenha muito cuidado ao escolher o seu capacete. Porém, como o Arthur falou, eu recomendei não utilizar o capacete aberto na estrada. E eu vou te dar alguns motivos para você analisar. Claro, isso aqui é a minha opinião, baseada na minha experiência. Se você tem uma opinião divergente, coloca aqui nos comentários. Eu acredito que o debate saudável é muito bom para que a gente possa ir sempre aumentando a consciência da segurança em toda essa comunidade de apaixonados por scooter. E se você curte um conteúdo como esse daqui, cara, já confere se você está inscrito aqui no canal para que a gente possa chegar a 100 mil apaixonados aí por essa categoria maravilhosa. Mas vamos lá, eu estou aqui com um capacete aberto. E o que eu queria já pegar na primeira que você precisa observar quando você vai viajar? Vamos lá, você não tem toda aquela parte que eu mostrei, né, da queixeira do capacete. Fica exatamente protegendo aqui o rosto do piloto. Na estrada, você vai estar em uma velocidade muito superior do que você utiliza na cidade, ok? Então, caso venha uma pedra, caso venha uma peça de um outro veículo, como de repente uma porca, um parafuso, se solte de um caminhão, insetos é muito comum na estrada, você tem insetos. E ao pegar no piloto em uma velocidade ali 100, 120 km por hora, pode sim vir ali machucar. Então, o capacete fechado, ele evita todo esse tipo de situação. Uma outra coisa também, é que como a gente utiliza em uma velocidade bem superior, toda a sujeira da estrada vai vir direto para você. O capacete fechado, ele também já evita esse tipo de situação. Outra coisa, em uma chuva, o capacete aberto, ele não protege muito bem o rosto do piloto. Então, consequentemente, também vai ser muito ruim você utilizar um capacete aberto na estrada com uma velocidade ali em torno de 100 a 120 km por hora. Tudo isso faz com que você não deva utilizar o capacete aberto na estrada. Outro fator também, o vento entrando aqui por a viseira e fazendo esse movimento. Por quê? Na cidade, você não vai sentir, porque você vai estar andando ali em torno de 60 a 70 km por hora. Na rodovia 100, 120, a força que o vento vai exercer vai ser muito maior. Então, cara, é muito complicado utilizar um capacete aberto na estrada por conta desses fatores. Eu vou contar uma situação que já aconteceu comigo e não bateu diretamente, porque a bolha da SH, como eu viajo com a SH300 e tenho uma bolha alta, um morcego, ele bateu na bolha e ele resvalou no meu capacete. Pegou em cima do capacete e, consequentemente, ele saiu da rota, tá? Mas, se eu estivesse com uma moto com uma bolha menor, provavelmente seria diretamente no meu capacete. E, sendo um capacete fechado, evitaria esse tipo de situação. Então, é por isso que eu digo que você, quando vai viajar, é importante que você tenha os equipamentos corretos para você utilizar na sua motocicleta. Então, você tem a sua luva de viagem, que você tem a sua jaqueta de viagem, que você tem a sua bota, o seu capacete para viajar. Consequentemente, a garupa também precisa de todos esses itens igual o piloto. É muito importante porque a proteção da garupa, do passageiro, é sua responsabilidade. Então, mantenha sempre em segurança todos que estiverem partilhando dessa sua viagem. E, não podia deixar de lembrar, a gente está em todas as redes sociais, no TikTok, no Kawaii e no Instagram. Então, me acompanha e vamos fortalecer essa comunidade de apaixonados por scooter. E, também, toda segunda-feira tem o Scooter Talk Show 21 e 30, onde eu e o Clay, do canal Clay Play Plus, a gente está exatamente ali debatendo e respondendo as perguntas dos inscritos. E, também, aproveita para mandar um comentário aqui de qual é o tema que você quer que a gente traga nesse quadro, onde a gente vai ter mais que uma conversa, mas sempre focado na segurança e nas nossas escutas, tá bom? Então, por conta de todos esses fatores, eu não recomendo o uso do capacete aberto na estrada. Você pode até me perguntar, e aí, alguma marca de capacete que hoje eu vou recomendar? Hoje eu não tenho nenhuma parceria com marca, já fui aí parceiro da Pius, que tem capacetes excelentes, são os capacetes que eu utilizo aí até hoje, mas todos os capacetes que são fabricados no Brasil, com o selo do Inmetro, eles são seguros. Mas, claro, que um capacete com maior valor agregado, ele terá materiais mais nobres, consequentemente, aquela tecnologia vai ser muito mais segura para você. Então, pesquise um capacete de qualidade, confira se ele tem a certificação do Inmetro, evite comprar capacete no AliExpress, e olha que eu sou o cara que mais indico a compra de equipamentos e acessórios no AliExpress. Porém, capacete você não pode comprar no AliExpress, porque, primeiro, não tem o selo do Inmetro, então, se você for pego em uma Blitz ou em uma polícia rodoviária, você pode sim ter a sua moto apreendida, consequentemente, você vai ter o ônus de pagar a multa, e também você vai ter que fazer toda aquela situação de tirar do pátio, então, meu amigo, por conta de um capacete, não vale a pena. E segundo os capacetes que são vendidos no AliExpress, você não tem nenhuma procedência na qualidade do material empregado. Então, capacete, como ele é item de segurança, eu não recomendo a compra no AliExpress. Por sinal, na sexta-feira, eu estou lançando aqui um vídeo com 10 produtos legais do AliExpress, que são num preço muito bom, e que são acessórios que você vai poder utilizar na sua scooter, na sua moto, mas capacete, eu já não recomendo que você adquira lá. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Então, vai para a estrada, quer ir em segurança? Faz o seguro da tua moto, adquira os equipamentos de proteção, capacete fechado, planeja o teu trajeto, e vai ser muito feliz na sua viagem. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!